É, ô Zaza, por que você se transformou num robô? Ué, nossa, que Deus... Mano, você tá com a mesma voz da minha calculadora, velho. Caralho, sério? E eu achei que, mano, era só minha imaginação ela falar, velho. Danger, 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 danger. Ô Zaza, fala, está passando na sua rua o carro do ovo. Estão passando na sua rua o carro do ovo, carro do ovo. Ai, meu Deus. Agora vai lá no voice meter e reseta essa porra. Tá roxo, tá roxo. Não vai explodir o PCD.